Alô amigos, tudo bem com vocês? Olha só, eu aqui de novo, novamente eu, Claudio Santos, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal. Não é inscrito? Se inscreva, ative o sininho para receber vídeos novos toda semana. Autoboot Binário, você não conhece a nossa plataforma? É uma plataforma onde você pode operar na corretora Binary.com. Se você não tem cadastro na Binary, você vai clicar aqui em se cadastre-se agora, faz o cadastro e recebe uma conta de demonstração com 10 mil dólares. Você vai clicando aqui, aí você aguarda ele abrir a página da Binary, ele demora um pouquinho para carregar. Aí você está entrando na Binary.com, aqui na linguagem de português, a nossa linguagem aqui. Aí você vai digitar o seu e-mail e tem que ser um e-mail real para você ver os dados. Digita aqui o seu e-mail, bem fácil. Aí você coloca aqui o seu e-mail, criar conta gratuita, recebe 10 mil dólares para você testar aqui na nossa plataforma. Aí você coloca o seu e-mail e vai em um link para o seu e-mail lá, você vai clicar e digitar o seu, continuar o cadastro. Então vai ser assim. Feito isso, você terminou o seu cadastro, você vai para cá e vai acessar autobootbinari.net, olha só, que vai estar aqui no vídeo. Você está vendo o vídeo e você vai mostrar mais. Então esse é o nosso canal que está carregando agora para vocês. Nosso canal que já estamos aqui desde 2000, final do ano, início do ano de 2019. Finalzinho de 2018 nós abrimos o nosso canal e já estamos com 4.480 inscritos. Olha só, bastante gente curtindo o nosso canal. Se inscreva aqui, clicando nesse linkzinho, aí você vem para cá. Temos aqui os nossos últimos vídeos. O Bitsniper autoboot e flecha dourada para você operar aqui no Bitsniper. É uma plataforma onde você opera com os boots programados pelo Bitsniper, um programador famoso que está aqui para ajudar você. Tem também uma sala de sinais, tem também um grupo exclusivo para assinantes, onde lhe dá dicas e melhora os horários. E os boots são atualizados semanalmente. Robô Binari Guardia 2.0, olha. Foi enviado ontem, rodando em conta real. Então você entrando aqui, você vai ver esse vídeo. Hot Parks. Aqui, olha, onde você pode fazer Cop Trade. Você vai copiar os traders, você não precisa abrir ordens, você apenas coloca o dinheiro lá e daí eles abrem as ordens. Você entra nesse vídeo aqui, olha. Vai ser bem legal para vocês. Então eu vou entrar nesse vídeo aqui, olha. E já vou mostrar como é que vocês fazem também para entrar no nosso canal. Você está vendo esse vídeo aí. Vamos imaginar que é o vídeo que você está vendo agora. Aí você vai clicar aqui, olha. Aqui está o título, tá? Você quer se inscrever aqui, se inscreva no nosso canal. Like aqui, olha. Se não gostou, não faça nada. Se gostou, dá like. Aí você vai mostrar mais aqui, olha. Não é cadastrado na Binance, pode se cadastrar por aqui através desse link. Operar no BitSniper Autoboot e clicando aqui. Autoboot Binari Free, olha. Que é a nossa plataforma onde você pode operar. Que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Eu já tinha mostrado. Faça o seu dinheiro render de 1% aqui, olha. No BitBinary Investimentos. Boot Binari. Para você que não tem tempo de operar, que é enviar dinheiro aqui, olha. Para nós operarmos no mercado financeiro. Lembre-se, todo investimento tem risco. Nunca invista aquilo que você não pode perder. Invista R$10,00 em Forex, mini Forex, olha. E também tem rendimentos diários. Baixar boot grátis, clicando aqui, olha. Tem esse link, muita gente não vê aqui e vem perguntar qual o link do boot, mas está aqui. Grupos de WhatsApp. E você quer participar dos nossos grupos, clique aqui, olha. Temos vários grupos, mais de 10 grupos. E temos os Cop Traders Zulu 13, olha. É para você copiar também trades experientes. Você precisa só apenas fazer o follow, que seria seguir. Meu e-mail de contato, ó. Contato arroba bootbinari.net Meu WhatsApp, 55997257400, ó. Meu WhatsApp, 55 é o DDD da cidade. Só que parece que isso é do país, né? Porque no Brasil é mais 55 o DTI e o nosso DDD também na cidade 55. Então, se você quiser colocar, você coloca mais 55, depois 55 e o resto do número. E depois temos aqui... Aí você clicou aqui. Eu quero entrar na plataforma desses rapazes e ver como é que funciona. Então, você vai clicar ali, olha. Não, eu cliquei errado. De importância. E daí você vai acessar a nossa plataforma. Aí como é que funciona? Você fez o cadastro que eu mostrei antes. Agora você vai baixar os boots, se quiser, aqui, ó. Clicando aqui, você pode baixar os boots para o seu computador. Ou se você não quiser baixar, temos vários boots bem legais aqui para vocês, ó. Você vai clicar aqui novamente. Aí você vai conectar-se para acessar a nossa plataforma. Clicando aqui, ó. Conectar-se. Aí você vai para o site da Binary, ó. Alt-Binary.com, ó. E daí você vai pegar essa coisa aqui, ó. E vai conectar-se. Aí ele volta aqui para a nossa página. E ele puxa o seu token. Você viu como é que conecta. E já vai aparecer o seu saldo aqui, ó. Saldo virtual. Se você tiver a conta real, vai aparecer aqui também na lista. Daí você seleciona a sua conta real, que eu vou mostrar daqui a pouco. E daí como é que funciona a nossa plataforma. Em vez de você baixar os boots para o seu computador e ter que selecionar através dessa janelinha aqui, ó. Carregar novos blocos, arquivos XML. Você vai apenas clicar aqui, ó. Em boots. Você aguarda uns segundinhos e ele vai aparecer aqui a lista de todos os nossos boots configurados, ó. Temos o M-Boot, ó. Versão 5.0. Biner Guardião 2.0 KW Put. Boot Barrier 5K. Esse aqui, ó. E o Boot Binari Tanizan Digit. Esse aqui fez o maior sucesso. Temos vídeo aí no canal também, rodando em conta real. As pessoas vêm perguntar. Roda em conta real. E tem bastante vídeos aqui no nosso canal. Candles Doni. Carpa, ó. Temos umas quantas versões do Carpa. Tem o Carpe Put, o Carpe Put 2.0, o Carpe Put 3.0, ó. E o Carpa Over, 1.0 e o Overhead. Esse aqui lucra mais de 100%. Boot CarSol, Boot Top e hoje o lançamento exclusivo. Temos aqui o Digitif Top e também temos mais uma versão do Digitif que é o... o Digitifers Midi. Então, essa aqui é uma nova versão que a gente programou hoje. Terminamos hoje. E daí vamos rodar para você aqui nesse vídeo. Esse aqui é o Digitifers Midi. E também vamos rodar aqui o Inedauro 2019. E temos o Hard Bill e o Grower Under. Temos Boot aqui para mais de metro. Você pode entrar aqui, ó. E ganhar dinheiro na Binary. Então, depois que nós lançamos essa plataforma aqui, o pessoal está ganhando muito dinheiro. Nossos afiliados. Pessoas que fizeram cadastro. E daí tem acesso a nossa plataforma aqui, ó. Então, estão ganhando muito dinheiro aí. Eu sei porque eu tenho acesso aqui e posso mostrar para vocês. Se alguém quiser ver aí, é só mandar nos comentários que no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Mundo de premiado, ó. E o Boot Queiroz, ó. O famosíssimo Queiroz está aqui dentro da plataforma também. Boot Recuperador de Banca. Boot Sucesso. CalPoot 1.0. E o Boot Tick Doni. Baú. Baical. Então, temos mais uns aqui, ó. Tem o Flecha Dourada. Intercal em Tick List. Megatop 2.0. Mundo de Forex. Para operar com o Forex, mas é dentro da plataforma. Mundo de Forex 2.0. Boot Akira 2017-2019. Boot Cal. Scalp Digit 6. Scalp Soros, ó. Para quem gosta de Soros. E o Track Boot Binary Digit Under. É, são esses aqui, ó. Todos atualizados para 2019. Funcionando perfeitamente. Olha só. Differs MIDI. É um Boot programado diferente de todos que você viu em sua vida. De Differs. Que daí tem muita gente que gosta de usar, mas tem muita gente que tem medo. E é perigoso também, porque quando ele perde, ele vai perder. E vai duplicar 11 vezes, mas ele dá poucos loss. Esse Boot você vai poder baixar grátis aqui, ó. Clicando aqui, ó. Vou deixar o linkzinho na descrição do vídeo. E daí vamos dar aquele play, ó. Para ver como é que ele funciona. Boot Differs baixado em autobootbinary.net. Olha só. Ok. Valor da meta do lucro. Aí eu coloco ali um exemplo. Aí você pode colocar aquele valor ou o valor que você quiser. Você vai clicar em OK. Valor do Stop Loss. Que seria para ele parar conforme ele dá esse Stop Loss aqui. Você dá OK. Stake Inicial. Importante é você colocar um valor não muito baixo, porque ele lucra bem pouquinho. Então, geralmente vamos colocar 2 ou até 5 dólares, dependendo do tamanho dessa banca. Clica em OK. Ó. Apareceu mensagens aqui. Ele já está rodando. Puxa lá para cima essa coisinha, se você quiser. E está aqui, ó. Entrada de 2 e ele ganha 20 centavos. Ó. Pode botá-lo lá em cima, se quiser. E você vai acompanhando aqui e já vai ver os resultados desse boot. Então, esse boot aqui é exclusivo aqui da plataforma autoboot binário.net. Você não vai encontrar ele em nenhum lugar, porque daí foi eu que programei ele. E coloquei apenas aqui. Se você estiver vendo esse vídeo depois, e não logo em seguida que foi adicionado, você pode ser que já tenha compartilhado aí nos nossos grupos de WhatsApp. Se você estiver lá, o pessoal manda muito boot lá também. Você pode mandar também, se você tiver. Ou receber, pedir lá para o pessoal. E você pode rodar aqui na Binary e ganhar dinheiro na internet. Isso aqui acontece muito com o Digitif. Você roda aqui, às vezes ele bate a meta bem rápido. Às vezes não dá nem um loss. Aí, vamos ver quanto de lucro já temos. 1 com 20. Mas não é sempre assim. Ele de vez em quando dá loss e vai dobrar bastante. De 2 ele vai para 24. Isso mesmo. E aí, vamos lá. Então, já estamos aqui com 1,60 de lucro. Nenhum loss até o momento. Mas eu fiz testes anteriores e ele deu loss. Sim, ele dá. Chegou a dar até 2. Não, 2 seguidos não deu nenhuma vez. Só que se ele der 2, ele não tem como. Daí você tem que colocar um stake stop loss menor para ele não ir. Porque se ele der 3, ele vai a 124. Daí é complicado. Se ele der 2, ele vai a 24 e está louco de bom. Porque daí ele vai ganhar 2 com 37. Então, esse é o seu dígito de férias midi. Que está aqui na plataforma autoboot binari.net, que é grátis. Você vai acessar aqui e não vai pagar um centavo nem nada disso. É grátis. Você vai operar aqui na Biner. E a gente não tem acesso aos seus dados. Então, você viu como conecta lá. Você vai conectar através da Biner. Então, lá, perdeu. Foi para 24. 2,37. Então, isso aqui pode acontecer. Ele dar um loss e perder. Então, olha só. Vamos ver com 2. Faltando pouco. Estamos com 2 e... Deixa eu ver aqui. 2,97. Mais uma. Ele ganha e bate a meta. Que seria um de... Olha só que legal. Parabéns, trader. Você atingiu sua meta de 3 com 17. Então, passou de 3. Notei esse aqui. Passou. Legal. Então, você sempre tem que fazer isso aqui. Rodar primeiro na sua conta virtual. E depois você passa para a sua conta real. Autoboot binari.net. Olha só. Que legal. Então, só para mostrar aqui para vocês. Estou nessa aqui. Foi às 17 e 14. Ótima entrada. 17 e 14. Bateu com 13 com 17. Eu estava rodando aqui antes, ó. Às 16 e 40 foi a última. A mesma coisa, ó. 13 com 17 deu apenas um loss, ó. Aqui é duas páginas diferentes, ó. Tem uma manipulação. Então, você viu que em duas deu um loss. Então, agora vamos tentar botar na nossa conta real. Para ver se a gente vai bater a meta. Ou a gente vai quebrar a nossa banca. É perigoso. Mas temos que fazer isso. Para as pessoas não ficarem falando coisas erradas de nós. Antes disso, eu quero mostrar aqui para vocês um boot que eu estou rodando, ó. Boot Guardião. Que tem um vídeo dele. Ele está rodando aqui. Ou entrada de 5 dólares. E está rodando aqui, ó. Eu coloquei uma meta de 500 dólares. Eu acho que ele está com 316,66. E olha só. Aqui ele perdeu 5. Ele foi para 5,49, ó. Então, ele tem essa diferença aqui, ó. E deu poucos loss. Esse aqui tem um vídeo dele aqui no nosso canal. O último vídeo, ó. Foi a 24 aqui. Claro que é 5 dólares. Tem que ter uma banca bem alta. Banca pequena. Não dá para rodar. Mas é isso aí. Então, estou carregando mais uma página aqui, ó. Agora sim. Conta real. Real. Conta real. Desculpe. Então, vamos ver aqui acessando a nossa conta. Está acessando. Daí você viu que lá eu acessei com uma conta virtual. Não tem conta real. Essa aqui tem real. Mas o acesso é a mesma coisa. Então, eu não mostrei aqui para vocês porque eu já tinha conectado antes. Mas você viu que é a mesma coisa. Se você não viu e pulou o vídeo, está nessa parte aqui. Volte no início. Que no início eu mostro. Aqui sim, ó. Conta virtual. Conta real. 337. Aí vamos selecionar o boot aqui, ó. Aí eu quero rodar aquele boot lá. O de Férez Midi. Tem que esperar carregar. Ele ainda está carregando aqui, ó. Enquanto estiver rodando a bolinha ali, você não viu, mas eu estou vendo aqui. Aí você tem que esperar aguardar. Clica ali e não fica clicando várias vezes. Porque ele demora uns segundos mesmo. Porque são muitos boots aqui, ó. Ó, de Férez Midi. Então, você tem que clicar nele e aguardar porque ele trava tudo. Não muito, mas ele trava um pouco. Então, vamos dar play aqui, ó. E mostrar para vocês. Vamos ver se vai bater. Eu vou botar com 2 dólares agora. A meta. Ok. Vamos colocar 3, né. Stop Loss. Eu tenho que colocar aqui menos de 24. Porque senão, se ele der 3, ele vai passar. Então, temos que colocar 20. Agora, eu não sei, eu não lembro. Eu só sei que se você colocar mais de 24, ele vai dar o 24 e vai ir para 240. Vamos ver aqui, 24. Porque se ele não for aqui, ele vai... Eu vou colocar 20. Tá, agora, se eu acho que Deus quiser, estamos aqui rodando esse boot. Ó. Já lucrou. Aqui aparece que a conta é real, ó. Mas daqui a pouco eu vou ter que sumir para lá para baixo para poder ver o resultado. Então, por enquanto, está aqui. Tá. Ó, está indo bem. Ele é bem rápido porque ele é um tique só. Então, por exemplo, se você configurar com mais tiques, ele vai demorar mais tempo. Então, se ele estiver com um, ele vai dar uma entrada atrás da outra, assim, ó. Então, vamos ver aqui como é que está a nossa coisa. E agora tem que descer lá para baixo. Primeiro, eu vou fazer isso aqui. Não, não adianta, tem que descer lá para ver o resultado, ó. Então, não adianta, tem que descer. Então, aqui, ó, está aqui o resultado, 2 dólares. Então, isso aqui acontece muito de bater metas rápidas, 2,40 agora. Vamos ver aqui. Agora, eu não tenho o que fazer. Eu queria botar para lá, mas depois ele some essas coisinhas aqui. Você viu aqui que ele faz uma contagemzinha, ó. TI, 5, 8. E daí, fica rodando aqui, ó. E daí, você vê aqui, ó. Então, vamos ver agora. Olha só, que legal. Batemos a nossa meta, 3 dólares, sem nenhum loss. Olha que legal. Isso aqui, não é sempre que acontece. Você viu que lá no teste, está essa numeraçãozinha aqui. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vamos ver, eu vou clicar em outra página para ver se ele volta ali. E ele some, sumiu. Parabéns, trader, você atingiu sua meta de 3 dólares. Então, batemos a nossa meta sem um loss. Diz Diff, é o de Ferris, Midi, que você pode baixar grátis aqui no nosso canal. O canal de sucesso e de muita emoção para você. Não é inscrito? Se inscreva. Ative o sininho para receber vídeos novos toda semana. E também, Bidsniper.com, a plataforma do nosso amigo Bidsniper, onde você pode ganhar também dinheiro na Binary. É isso aí, galera. Um abraço a todos. Não é cadastrado? Vou mostrar aqui só para você se cadastrar e ficar o nosso afilhado e ganhar dinheiro. E a gente vai ganhar comissão, claro. Mas nós vamos ganhar comissão se você ganhar. E você vai ganhar, sim, porque você vai operar aqui dentro da nossa plataforma. E vai ganhar muito dinheiro na internet e vai ficar rico. E é isso aí, galera. Nunca invista aquilo que você não pode perder. Um grande abraço. Tudo de bom para vocês. E até mais. 3 dólares. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.